Bom, boa noite galera, estou fazendo minha primeira experiência no celular da trocafone Eu quero abrir aqui na presença de todos para ver se compensa ou não comprar Esse celular aqui é um Galaxy S6 UED de 64GB, comprei no estado muito bom Então vou abrir aqui para ver se eu recomendo os demais que vão fazer a sua primeira compra A investir nesse celular Vou pegar aqui Lembrando que eu não comprei carregador, comprei somente o celular E vamos ver se está como eu espero Uma caixinha bem embalada A princípio tudo ok Vamos ver aqui Eslogan da trocafone Esse é o S6 Edge 64GB Um estado muito bom Um pouquinho difícil de abrir aqui, para esse lado Aqui é um aparelho Aqui um guia rápido de utilização da própria trocafone Cupom de desconto para a próxima compra Que todo mundo que compra ganha mais 10% de desconto na próxima compra E vamos para o celular Vamos para o celular, né? Maranjadinho de muito bom E vamos analisar o produto, né? A princípio Nenhum Nenhum risco na frente Atrás Não consegui identificar nada também De risco Tudo ok Embaixo Só um arranhadinho Aqui, ó Mais ou menos aqui Um arranhadinho Pouco perceptível Aqui assim Mas bem Bem de leve Agora vamos, ó Bom, a princípio Estou satisfeito com Com o design do aparelho Com a conservação Vamos ver agora O software, né? Para ver se funciona Ligou Tudo ok Entendeu? Muito satisfeito Agradeço Pessoal da Trocafone A princípio Tudo ok Então eu vou fazer A configuração dele Tendo mais novidade Eu postarei novos vídeos E vou também Testar o O Guia VR nele Para ver se Funciona Eu comprei um Guia VR Separado E vou testar nele E também postarei Um tutorial Inbox Do Guia VR Utilizado nele Agradeço a todos Desde já Compartilhe E curte Nosso vídeo Obrigado Parabéns Trocafone Eu vou testar nele Eu vou testar nele